Hoje é dia 9 de dezembro, é meu aniversário, faço 29 anos e eu queria dividir a minha trajetória com vocês. Meu nome é Kennedy Ramos, sou professor de Biologia, eu nasci numa cidade chamada de Ponta de Pedras, no Marajó, e lá onde vivi quase toda a minha infância, até os meus 15 anos. Eu estudava em escola pública, numa escola chamada Extermolta. Eu não era nem o melhor e nem o pior aluno. Sabe aquela cultura que muitas vezes tem ensino fundamental e também no primeiro ano, de você estudar na véspera pra prova? Pois é, eu fazia muito isso um dia antes, dois dias antes, quando tinha a prova, e na maioria das vezes eu tinha nota azul. Agora essa história mudou quando eu decidi ir pra capital. Na verdade, desde o meu primeiro ano de ensino médio, segundo ano, eu já ficava enchendo o saco da minha mãe que eu queria estudar em Belém, que era a capital do Pará. Então, mãe, aqui em Ponta de Pedras, pelo menos na minha época, não tem faculdade, não tem como eu fazer numa universidade, então o que eu vou fazer? Eu quero estudar mais, eu não quero apenas concluir o meu ensino médico, como seria a realidade de muitos alunos que acontecem no interior, e depois não fazer nada, ou trabalhar em qualquer coisa, então eu não queria isso. Só que era muito difícil, onde é que eu iria ficar, como é que eu iria ficar? Foi quando a minha mãe decidiu conversar com algumas tias minhas. Foi quando, no terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, eu mudei para Belém do Pará, na capital. Lá eu fui morar com uma tia minha. Chegando na capital, tudo mudou, galera. A minha forma de ver o mundo, a minha forma de estudar mudou completamente. É claro que tudo isso que eu estou falando foi na minha época, em 2004, em 2005. Hoje já deve ter mudado muitas coisas, principalmente em Ponta de Pedras, principalmente em Belém, mas mudou a minha visão. Primeira coisa, quando eu cheguei a estudar em uma escola em Belém, na capital, eu já percebia que os alunos já tinham uma atenção e tinham uma visão diferente. Então eles já pensavam em faculdade, eles já pensavam em fazer um curso como medicina, um curso como direito, um curso como engenharia. Então os alunos pensavam grande. Então foi o primeiro impacto que eu tinha, porque o meu mundo era bem menor que o mundo deles. Então a minha visão foi ampliando cada vez mais. Outra coisa, eu percebi também que o nível de ensino que eu tinha não era o mesmo da capital. Então para eu acompanhar os alunos que já tinham um pouquinho mais de base, eu sentia muita dificuldade. A minha principal dificuldade foi com matemática, porque o que acontecia? Onde eu estudava, eu estudava um dia antes, dois dias antes, fazia uma lista de exercícios e me dava bem. Só quando eu cheguei na escola, lá na capital, que eu fui fazer lá o ensino médio, lá o terceiro ano no caso, eu senti muita dificuldade. Tanto é que a minha primeira nota, isso estudando a semana inteira, a minha primeira nota foi uma nota vermelha. Eu tirei quatro e meio em matemática. Nesse momento o meu chão acabou, porque o que eu mais escutava da minha mãe, que estava lá no interior, olha, se você não passar, principalmente se você não passar nas matérias, se você não passar no vestibular, você vai voltar para o interior. Então ela sempre falou, olha, então essa voz ficava muito na minha cabeça, você vai voltar, você vai voltar. Então eu chorei na época, eu, meu Deus, o que foi que aconteceu? Foi quando eu pedi um auxílio para o meu irmão, meu irmão ele era bom em matemática. Então tem como me ajudar? Então eu comecei a estudar mais matemática, era uma matéria que eu tinha mais dificuldade. Não que eu não estudasse as outras matérias, estudava simbiologia, estudava história, estudava geografia, mas matemática eu tive um foco maior nesse momento. Agora muita gente vai me perguntar, por que você decidiu fazer biologia? Eu vou gravar outro vídeo para vocês, contando como eu decidi fazer biologia. Mas tá, o primeiro semestre, galera, foi basicamente para eu ganhar base, o que eu não tinha. Eu não tinha base, então para tentar, pelo menos, ficar nivelado junto com os alunos. Então o primeiro semestre, praticamente, ele foi embora. Chegou o segundo semestre para eu tentar acompanhar o ritmo dos alunos, mas basicamente o vestibular já estava na porta e quando eu me deparei, estava fazendo o vestibular, já estava prestando para a biologia na época, era o que eu queria. Lembrando que em outro vídeo eu vou contar sobre o porquê eu escolhi biologia. E quando chegou a prova, eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustado, porque, meu Deus, é minha vida aqui, é minha vida em jogo. E de novo aquela voz, você vai voltar para o interior. Fui fazer o vestibular. Claro que na época eu só fiz universidade pública. Eu fiz a Universidade Estadual do Pará e fiz a Universidade Federal do Pará. Não tinha dinheiro para fazer uma universidade particular. Fiz a prova, esperei o resultado. Até pelos meus cálculos, eu estava muito confiante que eu ia passar em biologia. E pelos meus cálculos lá, eu adorava fazer cálculo sobre isso, sobre média. E eu ficava até entre os dez primeiros. Foi quando chegou o listão. Chegou o listão, eu não escutei o meu nome. Alguém que deve estar do outro lado, mas o Kennedy não passou de primeira. Muita gente não tem essa coragem de falar. Eu tenho. E eu vou falar publicamente aí para muitas pessoas, até para mostrar para muitas pessoas que não passaram de primeira. Eu não passei de primeira. Eu tinha de 15 para 16 anos. Tentei. Mas o que foi que aconteceu? Minha objetiva foi até boa para passar. Eu passaria com certeza. Mas a minha prova foi anulada por insuficiência de pontos na redação. Na universidade onde eu fiz, Universidade Federal do Pará, eu tirei quatro na redação. E quatro na redação anula a minha prova. Traduzindo. Na pontuação, eu ficava entre sexto, quinto lugar geral no curso de biologia. Mas por causa da redação, uma coisa que não treinei muito bem. Não tinha muitas pessoas para me aconselhar. Era importante fazer a redação. Não tinha como pagar um curso de redação também na época. Não tinha internet com professores para mostrar como eu devo seguir, como eu devo fazer uma redação. Então, acabei que eu não passei no vestibular. Agora você deve estar se perguntando. E aí? Voltou para o interior. Pelo contrário, galera, minha mãe que falava isso, ela foi uma das pessoas que mais ficou do meu lado. Mais me ajudou, eu chorei, contei todas as minhas angústias para ela. Chorou comigo. Então, apesar da nossa mãe muitas vezes parecer que não está do nosso lado, mas é uma das pessoas que mais me apoiou. Minha mãe, meu pai, eu agradeço muito a eles. E eu fui para o cursinho. Fui para o cursinho. Eles fizeram um esforço. Não, a gente vai pagar um cursinho para você. Claro que eu não fui para os cursinhos mais caros na época, mas eu fui para o cursinho. E não, decidi na minha cabeça. Não tem como, eu vou passar. Fui com 16 anos para o cursinho e esse ano foi quando eu ganhei maturidade. E eu posso ser sincero? Eu acho que foi muito importante eu não ter passado, porque eu era muito novo. E quem sabe se eu entrasse direto na universidade com 16 anos, eu não iria aproveitar tudo que eu aproveitei da minha universidade. Entrei no cursinho com 16, passei na universidade com 17 anos e eu ganhei maturidade. Cheguei no primeiro ano maduro. Eu estudei na universidade estadual do Pará e quando eu entrei já no primeiro ano, eu decidi que ia fazer tudo diferente. Não, eu tenho que fazer diferente. Tanto é que no primeiro semestre já chegaram com os alunos perguntando quem queria participar de um grupo de pesquisa relacionado a um cursinho alternativo. Muitos alunos ficaram com medo. Não, a gente está no primeiro semestre, a gente está ainda começando. Não, quero participar. Foi quando eu comecei a dar aula aos sábados para alunos de escola pública. Isso foi muito importante, galera. Sabe por quê? O que acontece com muitas pessoas que estudam na licenciatura é de ficar na teoria, 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 teoria e lá no final só ter a prática. E não, já corri atrás da prática desde o começo. Eu posso até fazer um vídeo melhor para esclarecer como foi o meu curso na universidade. Posso esclarecer melhor. Mas isso foi muito importante porque eu estudava muito. Então eu não estudava apenas para as provas que eu tinha que fazer dentro da universidade. Mas eu estudava também para dar aula aos sábados. Então às vezes eu ficava até de madrugada. Às vezes eu ia amanhecido dar aula no sábado para esses alunos. Isso foi muito importante na minha vida. Segundo semestre eu fiz uma prova para entrar para a pesquisa no Instituto Evandro Chagas. Uma professora colocou, olha, estou lançando aqui, vai abrir bolsas para o PIBIC. Na época, quem quiser participar vai ter de iniciação científica, bolsa do CNPQ. Então, olha, é até a minha maneira agora de ganhar uma graninha, né? Porque a bolsa na época, se eu não me engano, era 250, 300 reais. Na minha época, deve ter aumentado agora. E eu fiz a prova e eu fui o primeiro lugar. E eu fui selecionado e lá eu fui trabalhar na área da pesquisa. Então eu estudava à noite em escola, universidade pública. E de manhã eu estagiava. Acordava às 6 horas da manhã, pegava um ônibus 7 horas para chegar 8 horas lá no Instituto Evandro Chagas para sair 1 hora, 2 horas da tarde. Já no terceiro semestre do meu curso, o que foi que eu fiz? Eu corria já atrás de escolas. Eu queria também dar aula, eu queria fazer a licenciatura. Foi quando eu fiz várias provas para estágio e consegui passar em uma escola local, uma escola particular local. Eu comecei a estagiar. O que eu fazia? Olha a minha rotina no terceiro semestre já, galera. De manhã, eu ia para ficar no Instituto Evandro Chagas, na área da pesquisa, de 8 a 1 hora. Não tinha dinheiro para comprar almoço, então eu comprava um bono. Olha que legal, eu comprava um biscoito. E era que eu me aguentava quase o dia inteiro. Eu saia de lá 1 hora para chegar 2 horas na escola particular, onde eu ia fazer um plantão de dúvidas, como se fosse monitoria. E lá eu ficava das 2 até 6 horas, é onde eu comia alguma coisa. 6 horas, 6 e meia, eu já saia para o meu curso à noite. E lá eu ficava até umas 10, 10 e meia. E isso ainda eu tinha que arrumar tempo para estudar. Lembrando que eu ainda estava dando aula também no cursinho alternativo aos sábados. Porém, a parte da pesquisa me encantou muito. E surgiu outra oportunidade de fazer também uma vaga de estágio na Universidade Federal do Pará, na área da genética. Lá na parte do Instituto Evandro Chagas, eu trabalhava na área de tuberculose, bactéria, microbiologia. Mas eu gostava muito da parte de genética. E abriu, e fui lá fazer essa prova no estágio de genética. Adivinha? Eu passei em primeiro lugar também. Então, eu queria deixar para vocês que às vezes na nossa vida pode parecer que as coisas não vão acontecendo. Ah, sempre vou ser o último, eu não vou passar. Mas se você se esforçar, se você ganhar maturidade, você pode começar a ter coisas diferentes na sua vida, que foi o que aconteceu. E nesse momento eu larguei a parte do plantão de escola particular. Decidi não ser mais professor, não quero mais fazer licenciatura, quero fazer só pesquisa. Foi quando no quarto semestre eu decidi ficar no Instituto Evandro Chagas de manhã, na UFPA à tarde, estagiando na área da genética e estudando à noite. Basicamente no quinto semestre eu já tinha saído do Instituto Evandro Chagas, eu fiquei basicamente na Universidade Federal do Pará. É onde eu gostava de trabalhar com a genética, biotecnologia, reação em cadeia da polimerase, PCR, sequenciamento de DNA. Então eu fiquei encantado. Tinha decidido que eu queria fazer mestrado em genética, eu queria estudar, queria fazer a pós-graduação. Foi quando quase para terminar o meu curso, surgiu uma oportunidade de estagiar em uma escola particular, na época muito conceituada, que eu não vou falar nomes aqui. Mas surgiu essa oportunidade, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou. Aí teve um amigo que falou, olha, vai, se você não gostar, você não fica, não precisa ficar. E foi quando aconteceu que eu fui estagiar nessa escola, fiquei alguns meses, estava para me informar, fiquei alguns meses, entrei no segundo semestre, já no oitavo semestre para terminar meu curso. E quase para terminar foi quando a escola chegou comigo. Kennedy, a gente gostou muito de ti, a gente gostou da tua didática, a gente fez uma pesquisa aqui entre os alunos e a gente quer te contratar para outro ano. Então eu estou terminando de me informar e a escola quer me contratar? Então, olha, você vai ter uma coisa fixa, para outro ano você vai pegar todo o primeiro ano, vai pegar todo o segundo ano, ainda curso, ainda turmas à noite. Você quer ficar com a gente? Você vai continuar com a gente? Aí pesou muito a parte financeira, galera. Apesar de eu estar com aquele brilho no olho para fazer a parte da pesquisa, a parte salarial, a parte garantida, não era garantia de eu passar no mestrado, não era garantia, mas a parte salarial me chamou a atenção. Então eu precisava sair da casa da minha tia, eu precisava trazer as minhas irmãs que moravam no interior e quem sabe elas não teriam a mesma oportunidade que eu tive. Eu precisava diminuir a carga de despesas da minha mãe até ajudar a minha mãe. E era um dinheiro que seria o triplo do que meus pais iam ganhar, o que eles ganham e ganharam na verdade em toda a vida. Então foi uma oportunidade que eu confesso que eu não pude recusar, só que eu não me arrependo. Porque a partir do momento que eu comecei a dar aula, a partir do momento, comecei em escola particular, a partir do momento que eu vi o carinho dos alunos, eu comecei a me dedicar mais. Foi quando eu comecei a montar mais esquemas, comecei a estudar, comecei a adorar dar aula. Olha como é a vida. Foi quando, nesse primeiro ano para o segundo ano, eles decidiram me dar mais turmas. Então, Kennedy, por que no seu tempo você não fez o mestrado? Porque o mestrado, basicamente, você tinha que ficar de manhã e de tarde. E eu fui aumentando de carga horária. Então, eu já estava com 22, 23 anos, dando aula já em cursinhos nas melhores escolas em Belém. Eu, basicamente, dei aula nas melhores escolas de Belém. Aí eu comecei a dar aula dos 22, 23, 24, 25, já estava basicamente estabilizado. Consegui trazer as minhas irmãs, consegui comprar carro, já consegui ajudar a minha família. Então, eu já aluguei um apartamento, onde eu consegui ajudar todo mundo da minha família. Foi quando, basicamente, com 25 anos, eu decidi montar um canal no YouTube. Então, eu vou montar. Eu não me dediquei tanto, confesso, galera. Basicamente, foi com 26 anos que eu fui me dedicar mais ao canal. Então, o canal, basicamente, tem 26, 27, 28, 29. Basicamente, ele vai completar 3 anos esse canal. Vai chegar a 200 mil seguidores. Só que eu não tinha tempo para dar atenção para esse canal. Foi quando eu percebi. Ou eu me dedico a uma coisa que está crescendo, ou eu tenho que largar todas as escolas. Aí foi quando eu comecei a largar um pouco, em 2017, as escolas. Mas, mesmo assim, para gravar para vocês, para dar atenção para o meu site, para a minha plataforma, me exigia mais tempo. Me exigia estudo. Me exigia preparar uma didática melhor para passar para vocês. Foi quando, em outubro de 2017, desse ano, eu decidi fazer uma coisa que mudou a minha vida. Que foi sair de sala de aula. Aí, muita gente deve pensar. Quem hoje você largou o certo pelo duvidoso? Na verdade, não era tão duvidoso. Porque, em 2017, já tinha começado a vender em 2016, mas, em 2017, eu acompanhei o fluxo de vendas. Eu percebi, será que dá para viver? Eu percebi que daria para viver. E outra, galera, hoje eu penso assim. Eu estou ajudando muito mais pessoas hoje online, milhares de pessoas pelo Brasil, com a minha didática, com a minha forma de passar o conhecimento, do que eu estaria ajudando em sala de aula. Então, no presencial, eu ia ajudar uma quantidade de pessoas. Adoro dar aula presencial. Porém, online, ia estar ajudando o Brasil inteiro. E eu venho nesse vídeo aqui, agradecer a todo mundo que acompanhou o canal até aqui. Aquela galera que acompanhou quando o canal era bem pequeno. Não considera um canal muito grande ainda, mas, pelo menos, na parte de educação, é difícil você ganhar seguidores. Eu agradeço também, olha, a isso aqui, olha. Estou mostrando aqui, pela primeira vez no meu canal, mas a minha placa é de 100 mil inscritos. Então, isso aqui tem um valor simbólico muito grande. Isso aqui eu não considero que seja meu. Eu considero que isso aqui seja nosso. Então, obrigado por tudo. Espero que o canal cresça mais, que possa ajudar mais pessoas. Qualquer pergunta que você tiver ainda, quiser saber sobre mim, deixa aqui no comentário. Não esquece também de divulgar esse canal para todos os seus amigos, tá? Esse é meu aniversário e essa é a mensagem que eu deixo para vocês.